Viramos 2022 e tem muita gente nova chegando aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre alguns direitos da pessoa com deficiência Existem diversos direitos, mas hoje eu vou tentar focar em direitos que eu ainda não comentei em nenhum outro vídeo Eu sei que de repente você que está assistindo já pode conhecer os direitos que eu vou falar Mas acredito que muita gente desconhece Porque esse tipo de informação não costuma ser divulgada em jornais ou na própria televisão A maioria das pessoas tem acesso à informação através da internet ou por empresas que prestam serviços relacionados à pessoa com deficiência E cá estamos nós trazendo de uma forma resumida alguns direitos da pessoa com deficiência Alguns dos direitos que eu vou comentar infelizmente não funcionam como deveriam funcionar em alguns estados Mas a gente tem que ter ciência dos direitos senão a gente não consegue cobrar melhorias neles Outro ponto, vários desses direitos possuem algumas regras Porém eu não vou entrar em específico nessas regras Senão o vídeo acabaria ficando muito carregado de informação Porque se eu for especificar as regras, o vídeo vai ficar muito longo Então eu vou comentar por cima com você sobre o direito E se você quiser aprofundar mais nele, você pode pesquisar aqui mesmo no YouTube ou no Google sobre as regras dele Porque são regras em alguns casos muito complexas, tem vários detalhes E precisaria de um vídeo sobre cada direito para estar entrando nessas regras E falando em direitos que tem uma qualidade precária no serviço A gente começa pelo clássico, que é o direito ao passe livre no transporte interestadual Para os comprovadamente carentes, ou seja, o transporte que vai de um estado para o outro O detalhe é que nem todo ônibus consegue atender devidamente a pessoa dependendo da deficiência Outro direito é a reserva de assentos em transportes públicos e as vagas especiais Em estacionamentos públicos e privados Lembrando que para usar as vagas, você precisa dar credencial e deixá-la visível no carro Senão pode passar um agente de trânsito e multar o proprietário do veículo Outro direito é que no mínimo 5% das vagas dos concursos públicos são reservadas às pessoas com deficiência Fica a dica aí para o pessoal que está se planejando para prestar alguma prova Além disso, se você é inscrito no canal, você já deve ter ouvido falar das isenções nos carros As pessoas com deficiência têm isenções de impostos na aquisição de um veículo Nós estamos falando do IPI, do ICMS e do IOF Claro que existem algumas regras aí no meio que para ter direito à isenção o veículo deve custar no máximo X mil reais Esse valor varia de isenção para isenção Se você quiser se aprofundar mais no assunto, é só acessar aqui no próprio canal Que tem diversos vídeos comentando sobre essa questão Outro direito é quanto à isenção do imposto de renda Mas vale lembrar que ele também tem algumas regras E para finalizar nossa lista, chegamos no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada O direito garante um salário mínimo por mês E só esclarecendo que o BPC não é aposentadoria O BPC normalmente gera muito interesse, então eu vou passar rapidamente por cima de algumas regras De acordo com o Ministério da Cidadania, para ter direito ao BPC É necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo Além disso, a pessoa também passa por uma avaliação médica e social no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS E o beneficiário do BPC, assim como a sua família, deve estar no cadastro único E o cadastro deve ter sido feito antes mesmo de solicitar o benefício O requerimento do BPC é realizado nos canais de atendimento do INSS, pelo telefone 135 Pelo site ou aplicativo do celular Meu INSS Ou nas agências da Previdência Social Bom, por hoje foram esses direitos que eu selecionei para te passar Espero que esse vídeo chegue em pessoas que não tinham acesso a essa informação E que assim mais pessoas tomem ciência sobre seus direitos Só lembrando, está precisando de alguma empresa para buscar algum tipo desses direitos aí? Eu recomendo para você o Consultor BCD, é um parceiro aqui do canal Ele atende todo o Brasil O WhatsApp vai estar na descrição do vídeo Se você quiser, chama ele lá no WhatsApp E só lembrando, como a demanda por solicitações na empresa é alta Para deixar mais dinâmico e mais ágil o atendimento Chama no WhatsApp que eles não estão atendendo ligação, tá? Somente mensagem Por hoje eu fico por aqui, mas não se esquece Se inscreve no canal, deixa o seu like E até amanhã E até amanhã Tchau.